Nessa colmeia A polveira Onde fiz Arranchamento Amarro fletes De sonhos Nos palanques De cimento Vou bebendo Nostalgias De sanga Pitanga e vento Sesmarias De saudade Não cabem No apartamento Quando a lua Se debruça No arranha-céu Dos ibeiros Onde arranchei Minha alma No meu exílio Porreiro Coicei Adentro do peito Um coração Cabordeiro Me sinto Um pássaro Preso Na angústia De um cativeiro Coicei Adentro do peito Um coração Cabordeiro Me sinto Me sinto um pássaro Preso Na angústia De um cativeiro Museiro imaginário Na quincha De um céu Nublado Vai apartando Rebanhos De fumaça Nos telhados De uma saudade De noivo De campo E berro De gado De uma saudade De noivo De campo E berro De gado Vou embora Pra querência Pra me arranchar No meu chão Amanhã Eu ponho Anúncios Nos grandes Classificados Vende-se um apartamento No coração Da cidade A preço De ocasião Por motivos De saudade Vende-se um apartamento No coração Da cidade A preço De ocasião Por motivo De saudade Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado.